A madrugada escolta, mar adentro, madeira molhada, chove na boca do rio. Meu rio caminha seu passo sério e antigo, mas o mato sumiu, o mato sumiu. Catorze horas, as velas ponteiam no horizonte, os braços se irmanam em prol da partilha, vermelhos, dourados, pintados, azuis, alimentam famílias, alimentam famílias. Fogueiras atentas fustigam as postas, as costas possuem sua própria dinâmica, diferem e muito da grande metrópole, mecânica. Mecânica.